Aí, esse aqui é o MC Pelé, cê tá ligado? Eu vou matar esse cuzão fazendo um improvisado Aí, meu freestyle é bombástico, já não me engano, outra vez não bate Se ganhar de novo, cê perde música num fantástico Aí Pelé, eu vou gastar sua onda, cê tá ligado, meu parceiro, então você vai pela sombra Aí, cê acha que cê é trabo na rima, só ganha com palheira, é patrocínio da tramontina Aí, meu mano, faz se fuder, eu vou chegar no meu freestyle agora, eu vou fazer minha riabinha Sabe por que não é improvisada? Você é igual MC Pipoca, meu parceiro, sem panela, tudo e nada Aí, faz se fuder, meu mano, você manda ver, fica cantando agora, eu vou chegar improvisando Cê foi comer um traidente, puta que pariu, foi comer um traidente e o teu dente se traiu Aí, meu mano, agora o print não acabou, até de novo, parceiro, no freestyle, eu vou que voa Aí, meu mano, faz se fuder, eu vou chegar no freestyle, pode cantar o que cê quiser que eu vou te vencer Hey, 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 aí, cariça de energia do tanque, não é uma merda Todo respeito aí, 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 que é menor aí, tô na ditatura Falar do meu dente é criado, me fala da bosta, da sua gordura Eu sou a visão, por isso eu te mato, chegando, me distanto, tô topando, é me chafado Quer falar de mim? Sou sagaz, não é só que tá furado, também furou um buraco de trás Mas, nem vou entrar nesse assunto, por isso meu parceiro, não bateu em tudo Sou Panela, na moral, cheguei pra ganhar e enfia aqui o frango de natal O sapatinho, tranquilo, peitinho não, peitão O bagulho, a chave se liga no papo, chega o mano dando aqui no pisado Manda pra ver você o palombado, mano Na moral, você é fraco, eu fumo o cigarro, mas tô flipado Se o Gordinho mandar ficar cansado Não, não dá de garandos, eu fico segundo o pelhazinho Aí, sabe o que eu fico puto, mano, aí? Eu quase nunca dou o tapo reto no tanque, tá ligado? Então eu vou fingir que aqui hoje eu real, tu, Guavizão Vamos dar uma rima maneira hoje Aí, vai pra lá, vai pra lá aí, aí Eu não me entendo, aí, eu só queria o Gordinho Ao mês passado cê falou que era meu fã Aí você começou a cantar também E veio me gastar do caos da Samanta Zen E se não tiver beat, mano, eu rimo assim Pra você ver que eu chogo e vou causar o seu fim Falando magrim, artigo é gordinho Se liga no papo, você é um blanket king Aí menor, esse mapa é segunda Seu peito é maior que esse tabag de macumba Aí você, o bagulho é branco Se liga no meu papo, o sanguinho foi só morto Menor, vou ter que te falar, vou adiante Que se luta é um talibro, a história é muito grande Aí menor, eu sou escroto Já tem a fantasia, então você vai ser o gobo e não é louco Aí menor, tranquilão Agora eu vou matar o João Sorrisão Ainda parceiro, não pode ter mais um frango de natal Que traio, você não vai comer Caralho, caralho Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, tabag de macumba O ver se é inteligente Arrata tatatatatá Frango preto na minha frente Aí, meu mano Eu comecei, na minha banda Tá ligado Uma banda que chega com a batera flippona E você tá na sombra Ihhh Você quer me ver se nada Que eu canto Cê tá ligado Eu sou gordo Eu amo Eu tenho almoço e janto Mas agora eu te mato Eu te mato Eu te mato Pegou essa manta Mas ela viu que você estava sedente Agora eu vou cantar, cê quer gastar no cristal e agora eu vou te matar Cê fala que agora é teu fã, já é, então agora eu vou cantar Me dando um MC Pelé, porque você é ruim Se liga no papo, eu vou lá sim, mandou cada dia, se fudeu Botou mó bronca com o Vidal e ainda perdeu Então se liga no meu papo, que eu te deixo na pior aí Cê tá ligado, tô sendo improvisado, eu te amassei, mas se fuder dessa vez você não ganha roubado Cês tão limpos demais Barulho pra essa batalha, cê é neurose, família, muito barulho Muito barulho, que é isso, mano Lá, 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 lá Vamos às considerações, família Vamos às considerações Mão pra cima e barulho, quem gostou da rima do meu nono Pelé Mão pra cima e barulho, quem gostou mais da rima do Yang E o Yang BIM BABAL E BATAL BABAL Foi o barulho potenciar o rádio 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 Puta que pariu no proceder, pra tu ficar assim é um olho pro fogo emagrecer Correio menor, seu verdadeiro Dei a volta no mundo inteiro A família camundongo dá a volta É, tive fácil, seu time Considerações, rapaziada Direita, Yang, esquerda, Pelé Barulho que gostou da rima do meu Moro Pelé Barulho que gostou da rima do Yang Barulho, mão pra cima, Yang Barulho, mão pra cima, Pelé Só mão pra cima, Pelé Ah, tem uns criatão aqui Boa batalha, boa batalha Só mão pra cima, Yang Ih, caralho Puta que pariu de novo Vamos contar então Então Obrigado